Olá, eu sou o Alê, da equipe de suporte da plataforma Estética Experts, e eu vou explicar para você referente aos planos da nossa plataforma. Na plataforma nós temos três planos. Nós temos um plano mensal, um plano anual parcelado e um plano anual à vista. Os benefícios são os mesmos em ambos os planos. Em todos eles você vai ter mais de 23 cursos à sua disposição, mais de 400 horas de conteúdo científico, live com os professores, materiais exclusivos, artigos, entre outros. A diferença entre eles é que no plano mensal você não tem um prazo de fidelidade, você pode cancelar a qualquer momento. Já nos planos anuais você tem um prazo de fidelidade, você tem que permanecer com ele pelo período de 12 meses, não é possível fazer o cancelamento antes do período contratado. E ainda você tem um desconto especial por contratar esses planos. É isso, se ficou alguma dúvida, nós estamos à sua disposição nas redes sociais da Estética Experts, e também na plataforma tem um botão verde que você consegue nos contatar nos telefones do suporte. Um abraço e até mais!